Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Esse ano, o SEAD completa 33 anos e a UNB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Prazer, Isandra, boa tarde. Meu nome é Lívia, eu sou servidora do SEAD, lá da UNB, lotada no SEAD, eu e o Eder. Nós estamos fazendo essa entrevista, ela faz parte de um projeto chamado UNB 60 Anos e dentro do UNB 60 Anos nós temos a missão de reconstituir o histórico do SEAD, dando visibilidade para as ações que o SEAD fez e também contando como essa história ela vai se modificando ao longo dos anos, principalmente por causa das demandas e por causa das demandas externas também, né? Agora mesmo com a pandemia a gente mudou muito de cenário, certo? Então, assim, entrevistar algum desses ex-alunos é importante pra gente, pra gente poder ver, vocês sofreram, né, são consequências, são frutos, né, de uma ação do SEAD. Na época não era do SEAD, era o AB, mas hoje a UAB tá dentro do SEAD. A gente tá considerando a educação à distância aí, no caso. Então, Isandra, eu vou começar, tá bom? A gente poder... é rápida, acho que uns 20 minutos no máximo, a gente conclui, tá bom? Não tomar muito seu tempo. Então, vamos lá. Você pode me dizer o seu nome e como é que foi o seu... como é que, em que momento você tá na UAB? É, meu nome é Isandra, e vi de Stefano Serrano, né, sou paulista, mas moro aqui na Baixada Santista já há 14 anos. Eu não conhecia a UAB, né, na verdade, morando aqui na Baixada, que nós soubemos do curso ofertado pela UAB pela Federal Fluminense, era uma pós-graduação no Paulo Luque de Santos. E aí nós ingressamos, eu e meu marido, nessa pós-graduação pela Fluminense, e lá nós descobrimos que tinha outras universidades também participantes dessa UAB, né? Então, sim, foi muito bacana, porque nós não tínhamos conhecimento disso. Na verdade, é uma coisa que eu acho que ainda falta muita informação em referência a isso. Muitas pessoas, às vezes, deixam de estar cursando por conta dessa questão de não saber. Então, nós fizemos essa pós-graduação lá no Paulo de Santos, e quando nós fizemos a nossa apresentação do TCC, veio o pessoal da UNB falando que estava ofertando o curso de Geografia e Teatro até então, né? Também pelo sistema UAB. E eu sempre quis fazer Geografia. Uma coisa que eu tinha dentro de mim já há muito tempo, então foi uma outra oportunidade, né? Meu marido, você está doida? Eu falei, não, vamos. Aí nós fizemos o processo pelo SESP, e nós ingressamos, esperamos dois anos, na verdade, porque teve aquela questão em 2015, 2016, né? Que cortaram-se verbas, enfim. Mas aí nós ingressamos em 2017. E nós concluímos agora o curso com êxito. E, assim, sem palavras para agradecer, gratidão por essa oportunidade. Muitos colegas da nossa turma, foi a primeira faculdade, foi a primeira oportunidade que teve, que a UAB oportunizou para eles, né? Então, é muito bom isso, né? Levando essa oportunidade para quem não tem condições. Mesmo depois de anos aí, né? Pessoas que nem pensavam mais em fazer uma faculdade, está podendo fazer agora, né? Com certeza. E você me disse que descobriu lá no polo, você já fazia especialização. E essa especialização era por alguma... Qual era o órgão? Como é que você se engajou nesse polo, né? Conheceu esse polo? Na verdade, veio uma colega minha do serviço e falou assim, olha, eles estão ofertando uma pós-graduação em ensino à distância, né? Pela Federal Fluminense. Eu falei, nossa, mas eu posso fazer isso? Ela falou assim, pode, é um processo e tal. Então, eu realmente não tinha conhecimento. Então, nós fomos lá, vimos o polo aqui de Santos, né? Então, vimos que tem outras faculdades também, de Minas, assim, a UNB, tudo. Então, eu realmente fiquei muito encantada. Falei, poxa, eu realmente não sabia. Até a Univesp também, né? Que é a virtual, né? Da USP. E aí, a gente fez essa pós-graduação, assim, né? Depois, no dia da nossa apresentação do TCC, que ocorreu a UNB indo lá, né? O Fernando Sobrinho divulgando. Então, foi muito bacana. Legal. E conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória dentro da UAB. Como é que era a sua rotina de estudo, né? Quais são os desafios, as dificuldades que você vivenciou lá? É, a UAB, assim, ela é boa porque a gente consegue, dentro da nossa rotina, estar organizando um tempo para isso. Geralmente, no final de semana, tanto eu quanto o meu esposo também, né? Os dois alunos, a gente revezava no computador, um computador só, mas a gente revezava para responder fóruns, fazer trabalhos. Então, mais era de final de semana, porque dia de semana, né? A gente tem nosso trabalho, nossa rotina, no caso, filhos, enfim. Então, é bom por essa questão que a gente consegue estar adaptando, né? O nosso horário, né? Mesmo à distância. E como é que era a sua rotina, assim, dentro da plataforma, lá no polo? Como é que era esse polo? Como é que esse polo funcionava? Você teve apoio do... Dos tutores, dos professores? Sim, sim. Como é que era todo esse processo? Era muito gostoso. Antes da pandemia, nós tínhamos encontros aos sábados, né? Então, no caso, vinham os tutores aí de Brasília, né? E era uma festa, porque alguns nem conheciam aqui a Baixada, muitos aí do Centro-Oeste não conheciam. Então, é uma troca muito gostosa, né? De culturas, assim, de diálogos. Então, geralmente, a gente fazia aquele café da manhã gostoso, a gente tinha aula presencial, tirava as dúvidas, e depois a gente já fazia as provas, né? Tinha as provas e responder questionários, enfim. Então, era muito gostoso. Aí, depois, com a pandemia, isso se tornou só online, né? Então, a gente fazia os encontros online, né? Não deixava de ser gostoso também, mas é uma outra proposta, né? Uma outra situação. Mas a gente continuou até o final, né? Lisandra, me conta um pouquinho como foi você conquistar, como foi concluir essa graduação para você? Como é que você se sentiu aí no final dessa graduação? O que mudou na sua vida profissional? É, na verdade... Antes e depois aí, para mim. É, na verdade, eu sempre quis fazer geografia, né? Só que aí, quando eu tinha, né? Na época do ensino médio, né? Todo mundo fala para mim, não, é... Faz uma coisa que tenha área, porque tem essa questão, né? Pessoal fala que não tem área, enfim. Então, eu migrei para administração de empresa. Estando na administração, eu fui fazer pedagogia. E, estando na pedagogia, surgiram essas questões da pós, depois de geografia, pela UNB. E hoje, eu estou atuante como professora, né? Pretendo lecionar geografia. Então, é uma coisa que eu pretendo seguir, né? Ainda vou prestar concurso para isso, mas é uma realização de um sonho e também de um êxito profissional, né? Uma coisa que eu já gostava, então, unir o último ao agradável, né? E como é que ia ser estudante regresso da Universidade de Brasília? Ah, é uma realização, né? Porque até então, a gente não tinha muito conhecimento, né? Com o pessoal aqui do Sudeste, né? E depois, você estudando, você conhecendo, mesmo os tutores que a gente teve contato, fizemos amizades, amizades vão me levar para sempre. É, assim, encantador, assim. Tem palavras, assim. E hoje, a gente fala assim, nós temos, né? Somos formados em geografia pela Federal de Brasília, pessoal nossa, né? Porque é uma honra. É uma honra. Que legal. E o que você poderia dizer para as pessoas que estão buscando essa conquista? Ah, eu desejo, assim, que continuem, né? Às vezes, é que nem eu falei, por falta de informação, às vezes, as pessoas até desistem de sonhos, né? Às vezes, a pessoa, não vou fazer faculdade porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. Não é assim. Eu acho que tem que se informar. O AB é um programa excelente. Eu acho que tem que continuar. Porque para oportunizar esse tipo de coisa, né? Nós temos colegas da nossa turma de geografia que foi a primeira graduação e já está perto dos 50, 60 anos de idade. Entendeu? Então, não tem idade. E uma colega nossa, ela vai fazer agora a pós em Libras, porque dentro do currículo tinha a disciplina de Libras e ela se encantou, além da geografia, por Libras. Então, é uma coisa que a pessoa vai pegando aquele engajamento e vai indo embora. Então, eu acho que não tem idade. É uma coisa que você tem que correr atrás, né? E conquistar os seus objetivos. Vocês faziam parcerias aí, Lisandra, entre vocês, os alunos, com o Polo? Vocês tinham uma relação próxima com o Polo? Muito. A gente acabou desenvolvendo, né? É assim, é um grupo bem heterogêneo, digamos, né? Tinha desde o mocinho que acabou de fazer o ensino médio até os 50, 60 anos de idade. Nós tínhamos um advogado na turma que ele já é aposentado. Ele estava lá. Ele foi até o final, firme e forte, fazendo geografia conosco. Então, era um grupo heterogêneo que a gente acabou, mesmo tendo essas diferenças, ficando unido. E a pandemia trouxe isso também, né? Porque a gente se encontrava todo sábado. Era uma outra proposta. Quando a gente teve que correr para o online, então a gente teve que se unir, fazer trabalhos em grupos, online também, reuniões online. Alguns nem sabiam mexer direito, sempre que aprendem aqui na Marra. E foi uma troca muito gostosa. Então, nós fizemos uma formatura, entre aspas, presencial entre nós aqui na Baixada. Então, ficamos bem unidos. Foi bem bacana. O Fernando Sobrinho foi convidado, alguns tutores também. E foi um grupo muito gostoso. Que legal. E vocês foram até o final, assim? Vocês começaram e foram até o final? Fomos até o final. Eu acho que nós fomos em uns 35 ou 40 alunos, salvo erro. Começou com mais pessoas também. É que, assim, lógico, tem aquele percentual que vai desistindo por forças maiores, né? Era um grupo bem grande, mas, mesmo assim, nós conseguimos formar, né? Concluir com bastante pessoa. E se você pudesse resumir em uma palavra, o programa Boabê, o que você falaria? Uma palavra? Ah, conquista. Conquista. Conquista dos seus sonhos, com certeza. Muito bom. Muito bom. Era isso, querida. Você quer falar mais alguma coisa? Não, não. Isso aí. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Se você estivesse aí na sua vida profissional e que você tenha muitas realizações e conquistas daqui pra frente, cada vez mais, né? Obrigada, Lisandra, querida. De nada, gente. Um forte abraço pra todos aí. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.